A ADPP-DS, Associação Desportiva de Pessoas com Deficiência de Sufala, já pode ver os problemas de mobilidade resolvidos. É que esta agremiação acaba de receber uma viatura oferecida pelo Fundo de Promoção Desportiva. Nós recebemos este carro, o Fundo de Promoção Desportiva. Este carro será para toda pessoa com deficiência. Até nos distritos sim irá, porque tem lá as pessoas também com deficiência. Todas as pessoas pertencem à Associação Desportiva. Com a oferta desta minha base, além do transporte, também é uma grande responsabilidade da nossa associação. A nível nacional, existem deficiências. Ao escolhermos o desporto, o desporto fortifica as pessoas, personaliza as pessoas, dá autoconfiança às pessoas. Com esta viatura, também temos associações a nível do nosso distrito, que é Dondo, Buse e Gorongosa. Então, de vez em quando, iremos lá chegar para tentar demonstrar à população que o deficiente também é capaz de praticar discurso. Para Domingos Langa, presidente da ADPP-DS, esta viatura vai ajudar a tornar flexíveis os trabalhos da associação, bem como a deslocação das várias equipas que fazem parte do projeto, o que vai concorrer para a maior inclusão de pessoas com deficiência nas atividades da ADPP-DS. Hoje é um dia muito feliz para todos os nossos membros, e em meu nome principal também, de virtude de, há quando que a visita da sua silêncio, a sua ministra, da juventude dos portos, por sinal, desde que nós temos em 2005, foi pela primeira vez, uma estrutura ligada ao Ministério, nos fez uma visita dentro da nossa associação. Ela não foi promessa, mas que era um problema, nós fomos capazes de colocá-la sobre tudo, o transporte. Como sabem, nós temos três deficiências dentro da nossa associação. Temos a deficiência visual, a deficiência auditiva e a deficiência paraplésica. Esta, como joga básica, para se deslocar de casa para os treinos, é muito difícil. Portanto, para nós era necessário, de fato, termos o meio de transporte. Além de viaturas, tem em curso a avaliação das pessoas com deficiência, membros da associação, por forma a receberem meios de compensação, nomeadamente cadeiras de rodas. Nós, com a parceria do Conalite Rodo e o Ambro, tivemos essa parceria de que as pessoas com deficiência devem terem cadeiras apropriadas. É neste âmbito que estiveram cá, os técnicos do Ambro, para fazer essas avaliações. Então, vamos avaliar as pessoas com deficiência de modelo de cadeira de rodas, cadeiras apropriadas, como sabem. Muitas vezes temos recebido cadeiras que não são apropriadas para pessoas com deficiência, em que essas cadeiras vêm importadas. Algumas crianças ou pessoas grandes recebem cadeiras grandes e chegam a setembro, então, a polícia fica um pouco formada.